Sonhei com isso aqui, nunca desisti, hoje eu tô aqui pra ver Vou colocar uns dezão de lei Olha lá, a gasolina aqui tá R$3,98, o álcool R$2,78 Tá difícil velho, pobre pra andar de carro hein Pra firmeza total, vou começar pra mais um vídeo Dessa vez aí mano, vamos dar um rolê aí Mas dessa vez não vai ser de boiageira não mano Boiageira tá aqui ó, boiageira tá aqui na garagem aqui Vocês podem ver aí ó, tá aí na garagem aí Hoje o rolê vai ser de Fiesta mano, faz tempo aí que a gente tem que mudar esse conteúdo aí Vamos mudar, vamos gravar com Fiesteira ali ó Fiesteira já tá ali truta Vai ser um vídeo pesado, já vamos deixando o like Vai se inscrevendo, ativando o sininho aí E dessa vez aí vai ser no Fiesta mano Vamos abrindo aqui a porta aqui Dar um rolê daquele jeito, tá ligado? Vamos ver como que fica né Tomara que fica top a gravação E vamos desse jeito Em breve a gente já tá gravando com o Voyageira Firmeza galera É isso aí, vamos que vamos Vamos bater o like, estralar velho no like É nóis E aí galera, firmeza total, vou começar pra mais um vídeo aí E dessa vez você já até sabe aqui Tô de Fiesteira né velho E a gente vai tá abastecendo lá o Fiesta Demorou? Vamos acompanhando um vídeo de Fiesta pesado aí com a gente Sustei velho, pensei que era salto mano, tá ligado? Fiquei até sem palavras mano Você é louco, truco do nada O cara para o busão né, de moto Falei, pô velho, será que é assalto? Tamo de Fiesteira Dessa vez o Fiesta não é meu O Fiesta é do meu pai Muitos estão falando Ah mano, traz uns vídeos de Fiesta também velho Não esquece não Então eu tô trazendo aí pra vocês também Demorou? E o que que acontece? A gente tá indo lá abastecer o Fiesta Que hoje a gente vai trampar com ele, tá ligado? Vamos desse jeito, com calma Eu espero que a posição esteja ficando boa né Porque deu um baile vai prender essa câmera ali tio Eu tô gravando com o celular agora O pessoal já sabe aí que eu tô gravando com o celular Então velho, tem hora lá que não tecou lá velho O vidro, o bagulho, o suporte Tá dando um baile Mas finalmente fixou A gente tá morrendo aí velho Espero que esteja ficando numa posição boa E é isso aí Vamos que vá Não pode parar né A gente tá fazendo vídeos sempre aí Tô correndo atrás de vários vídeos Vários conteúdos E a gente vai ali no posto Eu vou colocar mano Não vou colocar 20 pontos de álcool de gasolina não Vou colocar uns 10zão Pra ver quanto que dá Nossa velho Pensa velho 10zão Num carro 1.0 por exemplo E... A gasolina tá 4 e pouco Não dá muita coisa não velho Mas é o que a gente tem por enquanto Então a gente vai colocar uns 10zão Porque o carro econômico também É bem mais econômico que o meu Meu bebe pra caramba velho Ali na frente o motoqueirinho Deu um susto velho Falei pô mano O que o cara vai fazer mano Será que o cara vai assaltar o tiozão do busão Zé Luca Pra quem não sabe a gente fala de Bauru O estado de São Paulo Demorou? A gente tem um Goiage 85 Daquele jeito lá que tá nos vídeos aí Os contagirão no painel Os baguizão chave E hoje a gente tá de Fiesta Porque tem um público também Que veio pelo Fiesta Tá ligado? Aí tem o pessoal que fala assim Ah mano mas Cadê o Goiage mano? É da hora o blog de Goiage Claro que é mano Vamos mudar um pouco o bagulho também né Porque antes eu comecei a fazer vídeos de Fiesta também Consegui um público também Do Fiesta Tá ligado? Eu vi os comentários até hoje Lá dos vídeos dos Fiesta Então eu falei não mano Eu vou gravar Já que o meu pai deixou o carro em casa Eu vou gravar Espero que fique top Desceu um pouquinho o banco aqui tio Tá parecendo Aqueles tiozão que fica colado no volante Essa rua aqui acho que sai certinho no posto O que eu queria fazer no Goiage Eu queria aumentar o câmbio dele Tá ligado? O câmbio do Goiage 1.6 Pra quem não sabe aí Tem uns caras perguntando lá no canal Ô pô Seu Goiage é 4 machas Não mano Meu Goiage não é 4 machas Meu Goiage é 5 machas original E o que que acontece? O câmbio do Goiage AP 1.6 Mano Ele é muito curto O do meu pai aqui mano Do Fiesta Ele já é um pouco mais longo Tá ligado? E eu queria aumentar O câmbio do meu carro Do Goiage Tiazinha Vem essa de passar Eu queria aumentar um pouco O câmbio do Goiage Tô vendo aí Umas possibilidades Fica melhor até pra engatar mano O câmbio muito curto É da hora Tá ligado? Mas eu sei lá mano Eu me acostumo Um câmbio maior mano Acho bem mais da hora Bem mais fácil pra engatar Tiozinho gente boa Deu espaço pra gente passar Agradecido Tem que ser assim mano Obrigado Aqui é buraqueira Buraqueira Só buraqueira Prefeito de Maurício Sumiu né Não sei o que né De todas as cidades A gente passa Só buraco Pra todo lado Estamos chegando Quase perto do postinho Aqui Vamos colocar uns dezão De lei Olha lá A gasolina aqui Tá 3,98 O álcool 2,78 Tá difícil velho Pobre pra andar de carro É desse jeito Tô boa tarde Dezão de gasolina pra mim Isso Dezão de gasolina Vamos ver quanto que dá Aí no bagulho Calor demais aqui galera Nossa Tem que abaixar o vidro Mano Só com a chave Tá ligado Estou acostumado Com o Voyage Que é na mão Olha aquele Voyage Que tá ali Truta O bagulho é chave Valeu Quem? Aqui filho Eu não defendo de mim não Vai nessa aí Deu dois litros velho Dois litros e meio Olha esse Voyageiro Que tá aqui na frente Truta Que chave mano Voyageiro é chave mano Chama atenção mesmo O bagulho Minha nave Obrigado Vamos que vamos aí Deu dois litros Vírgula Cinquenta velho No Voyage Gasolina Imagina velho Pensa se O pobre tá compensando Andar de carro velho Esse governo aí É pro pobre ficar em casa mesmo Truta Pro pobre ir de a pé Trabalhar mano Olha aqui uns dias Os caras falam que Os ônibus tá gastando demais Quando o tiozão vim Que os busão Tá gastando demais né E não vai poder ter mais busão Aí não vai de a pé E danando mesmo Pobre tá ligado Porque do jeito que tá indo Parece que vai acontecer isso né Pouca vergonha O Brasil desse aí ó Paga imposto pra caramba Não tem um asfalto digno ainda Pra gente andar aí ó Você vai comprar um carro Hoje em dia aí Carro tudo caro Tudo acima dos valores aí ó Os caras metem a faca Lança um carro O cara já põe 100 mil Parece que é tão Tão brincado Tão de brincadeira né Falar 100 mil Aí vai os trouxa lá e compra Por isso que o Brasil não vai pra frente Os caras lançam um carro de 100 mil Vão um monte de trouxa lá e compra Aí por isso que os caras metem a faca Em todos os carros lançamentos Tem carro que os caras lançam aí Que não vale nem 20 mil Tá ligado Aí os caras colocam 70 mil lá Vão uns bobão lá e compra Manézão velho Em vez de todo mundo não comprar Deixar os carros lá Tá ligado Só pros governadores Os caras do Brasil Falar pô mano Ninguém tá comprando A gente vai ter que abaixar Os pretos dos carros Aí você vai ver a evolução que dá Em carnaval dá mais gente Do que protesto mano De lei Os caras sempre estão mudando Lei trabalhista Mas a lei que favorece a nós Contra bandidos Essas coisas aí Mano não tem velho Ele bem não O Brasil é desse jeito Mané Vixe É triste Realidade triste Mas é isso aí galera Vamos finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Não deixem o like Se inscrevam no canal Ativam o sininho E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo